A denuncia é o nosso chegar, comigo o paredão, Inácio prepara Sua mão no joelho, eu te copo na mão Os só observaram, elas batendo com a bunda, só Um, 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 um A denuncia é o nosso chegar, comigo o paredão, Inácio prepara Sua mão no joelho, eu te copo na mão Os só observaram, elas batendo com a bunda, só Um, 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 um